Essa reunião foi uma reunião muito positiva, a presença de todas as centrais sindicais, dos seus presidentes, dos seus dirigentes, mostra a importância desse tema. O governo abriu o diálogo com as centrais a partir dessa reunião sobre essas matérias e nós queremos aprofundar esse diálogo. De comum acordo acertamos que a partir dessa reunião as áreas técnicas voltam a se encontrar com o objetivo de precisar um conjunto de informações e impactos dessas medidas e já estabelecemos para a próxima semana a continuidade deste diálogo, desses encontros. Portanto, isso faz com que esta reunião tenha um caráter muito positivo. Há um diálogo, há uma preparação técnica, uma retomada de discussões entre o governo, as centrais sindicais já na próxima semana. Todo o nosso objetivo é construir o máximo de acordo possível em relação a essas medidas. Apresentamos a nossa pauta, a nossa agenda, as centrais sindicais, concentrada em todas as medidas relacionadas às medidas provisórias e, ao mesmo tempo, escutamos um conjunto de projetos, propostas e pautas levantadas pela centrais sindicais. As centrais sindicais, ao mesmo tempo que estabeleceram críticas, algumas críticas a essas propostas, ofereceram sugestões, propostas, pautas que compõem, na minha avaliação, uma rica agenda de diálogo futuro, inaugurada a partir do dia de hoje. O governo apresentou as suas propostas, esclarecemos, informamos. É muito importante que fique absolutamente claro que estas medidas não se aplicam aos atuais beneficiários. Isto é absolutamente importante que seja dito. Todas essas medidas estão vinculadas a uma agenda de futuro. Nenhuma dessas medidas se aplica aos atuais beneficiários das medidas. A pensionista, ao trabalhador que está no seguro de emprego. Então, isso nos parece um tema basilar que fique absolutamente claro. Nós informamos aos dirigentes aquilo que, para nós, é um cenário estrutural das grandes mudanças que ocorreram no Brasil ao longo dos últimos anos, que exigem tomadas de posição, de tal forma que nós possamos preservar o conjunto dos direitos dos trabalhadores, preservar o sistema de proteção social que construímos no nosso país, preservando a sustentação dos fundos previdenciários do FAT no médio e longo prazo. Existem três grandes e positivas mudanças que ocorreram no nosso país ao longo dos anos que determinam uma avaliação e adequações para assegurar a sustentação desses fundos e desses direitos. A primeira grande e positiva medida foi a construção de milhões de novos empregos empregos qualificados, com carteira assinada no nosso país. A construção de milhões de novos empregos qualificados, articulado com o movimento de formalização de parte importante do nosso mercado de trabalho, fez com que, e outras iniciativas do governo, fez com que o número de brasileiros e brasileiras que passaram a participar do sistema previdenciário nacional fossem de mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Ao longo dos últimos 10 anos, portanto, mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a participar da base do sistema previdenciário brasileiro, o que é um ótimo movimento, uma grande e positiva medida. Brasileiros e brasileiras trabalhadores que são incorporados ao sistema de proteção social do nosso país. A segunda grande mudança estrutural positiva foi o aumento da renda dos trabalhadores brasileiros, determinados pelo aumento real do salário mínimo nos últimos 10 anos em 73% de aumento real. O salário mínimo é base para todo o sistema de proteção social. Portanto, este aumento real do salário mínimo impacta na sustentação, na sustentabilidade de todos esses fundos sociais do nosso país. Há um terceiro elemento importante, estrutural, positivo, que é o fato de que os brasileiros vivem mais. Brasileiros e brasileiras vivem mais. Se nós pegarmos o que ocorreu positivamente nos últimos 30 anos, e que segue avançando, nos últimos 30 anos os brasileiros vivem, em média, mais 12 anos. O que significa, portanto, que quando nós olhamos de conjunto as mudanças estruturais positivas que ocorreram ao longo dos últimos anos, milhões de novos empregos, 30 milhões de brasileiros e brasileiras protegidos por um sistema de previdência social. Um aumento real na renda dos trabalhadores e do salário mínimo especial de 73% acima da inflação. Salário mínimo que é base para todos os benefícios previdenciários ao participação do seguro-desemprego. E somarmos a isso a ideia, também positiva, que os brasileiros vivem mais. Estes cenários estruturais apontam para uma necessidade de atualização das condições de sustentação no médio e longo prazo dos grandes fundos que financiam e que garantem os direitos e essa rede de proteção social conquistada pelos trabalhadores. Estes fundos previdenciários, o FAT, fazem parte de um grande patrimônio dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Este é um cenário estrutural que faz com que o governo tome iniciativas para adequar um conjunto de regras que, em preservando todos os direitos, permitam um ajuste necessário para assegurar financiabilidade no médio e longo prazo desses fundos. Também, as nossas iniciativas fazem parte de necessários ajustes de curto prazo. Necessários ajustes de curto prazo que estão sendo feitos com várias outras medidas e que não impactam e que não significam redução de direitos aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Portanto, foram com estas informações que nós realizamos essa reunião, informamos esses dados, esses cenários que organizam as iniciativas do governo, esclarecemos o conjunto de pontos das medidas, das duas medidas provisórias, e criamos um ambiente de diálogo, o que é extremamente positivo. Obviamente, escutamos as críticas, as sugestões, as cautas que as centrais ofereceram ao governo, o que também é muito positivo nessa relação democrática e de diálogo permanente. Vamos aprofundar esta relação a partir de encontros de natureza técnica entre as nossas equipes, de tal forma a esclarecer todos os pontos e voltaremos a nos encontrar na próxima semana, consolidando, portanto, esta relação de diálogo construtivo que queremos com essas medidas e, ao mesmo tempo, com outras agendas que serão apresentadas, parte delas já foram apresentadas, e que serão apresentadas pelas centrais sindicais. Tudo bem? Não sei como é que está o nosso horário, pode ser? Vou fazer algumas perguntas, eu estou preocupado. a pergunta é o Fernando Adul agora, São Paulo. Pois não, Fernando. Dentro dessa perspectiva de manter a sustentabilidade do sistema previdenciário que o senhor mencionou, o governo estuda alguma outra mudança, regras de concessão de aposentadoria? Não, não, nós não estamos trabalhando, os nossos fundos são sólidos, agora o governo, todos os nossos fundos são sólidos. O governo tem a responsabilidade de pensar no médio e longo prazo. E os cenários e as mudanças estruturais que ocorreram no mercado de trabalho e na base previdenciária brasileira foram enormes, positivos e enormes. Quando nós falamos em 30 milhões de brasileiros e brasileiras que entraram neste sistema ao longo dos últimos 10 anos, nós estamos falando em números absolutamente brutais. E é evidente que os três temas que eu fiz referência impõem, obviamente, medidas que possam assegurar esta nossa condição sólida que temos hoje. Mas não outras mudanças? Não. Não está em palco, nesse momento. Ministro, por favor, a central sindicária seria a divulgação dessas medidas provisórias. O senhor falou que vai ter uma negociação na próxima semana já. É possível a divulgação? Não, eu fiz, eu informei as centrais de quais as razões técnicas que levaram com que o governo, ainda neste ano, de 2014, adotasse essas medidas provisórias. É o critério de anualidade. Ou seja, várias dessas medidas, elas devem respeitar o critério de anualidade, várias dessas medidas só terão vigência a partir do ano de 2016. Portanto, esta é a razão que faz com que nós tenhamos que manter essas medidas provisórias. O que me parece importante, reconhecido pelas centrais, é que nós abrimos um debate sobre o conteúdo de todas essas medidas provisórias e fará parte desta agenda de diálogo que abrimos a partir de hoje. O que me parece para a possibilidade de mudar algum conteúdo dessas medidas? Nós abrimos um processo de diálogo de negociação e, portanto, nós queremos, sim, aperfeiçoar, qualificar o conjunto das medidas com as centrais sindicais. Nós queremos preservar, e foi isso que nós informamos, o sentido dessas medidas, preservar os direitos, e fazer um padrão de ajuste que, em preservando direitos, e a justiça previdenciária em vários casos, a equidade previdenciária, sustentar, no médio e longo prazo, todos esses fundos e fazer com que haja uma melhoria da condição fiscal brasileira no curto prazo. Mas as medidas não são medidas pensadas para o curto prazo, são medidas pensadas para o médio e longo prazo para assegurar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, preservando os fundos que são, que, em verdade, são grande patrimônio dos trabalhadores brasileiros. Ministro, tem alguma medida que seja irrevogável para o governo? Não há nenhuma medida nesse sentido. Existe alguma medida dentro das MPs que seja, de ponto de vista do governo, inegociável? Não, nós abrimos esse diálogo no dia de hoje, informamos, esclarecemos, várias dúvidas persistiram, por isso as reuniões de caráter técnico durante essa semana, e na próxima semana nós vamos retomar esse diálogo. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu não consigo perguntar coisa. Faz parte, as centrais sindicais apresentaram esta agenda com várias outras agendas, nós vamos avaliar todas elas. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês.